Chegou, cumpadre, no F8, montado no F8, né, cumpadre? F8 é porque vai e volta oito vezes. Ah, vai e volta oito vezes. Mas você já acabou de tirar o leite, velho. Primeiro tempo. Primeiro tempo? Pra tratar as crianças agora. Ué, mas não... Não tem nenhum bezerro mais, velho? Tem as vacas sem bezerro, né? Ah, bem. Aí, cumpadre, essa aqui é mansinha. Essa é morena? Ah, é a antiga? Fiz carinho nela aqui. Tá coçando o coco com o pé, né, comadre? Morena, morena, morena. Os porquinhos? Então eu vou lá até a doce. Aí, pessoal. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Diariamente vídeos novos aqui pra vocês. Tô no inglês. Ah, no inglês, né? É, eu tô fazendo inglês. Ah, tá fazendo inglês? Mas o que aquele... Mas eu tenho quase 40 anos. Ô, gente, o... Eu consegui falar agora. I need you. I need you. Aí, ó. Tá aprendendo, cumpadre. Ué. 40 anos pra aprender essa frase? Eu achei fácil. I need you, é. I need you. O cumpadre tá fazendo inglês, gente. Já tem 40 anos. E ele aprendeu pra falar... I need you. Deitei o cabelo. Deitou o cabelo. I need you. É, cumpadre. Mas você tá bem avançado mesmo. Eu tô notando, assim, no seu sotaque, entendeu? Quase 40 anos. Tá indo bem. Quase tá indo bem. Quase 40 anos. Você tá doido, hein? Tô indo bem. Aprendeu a I need you? A I need you. Ah, pá. Tem gente que morre e não aprende nada. Tem gente que morre e não aprende nada, cumpadre. Ele aprendeu a I need you, né, cumpadre. É, mas não era minha praia, não. Ah, não? Não. Você prefere o quê? Espanhol? Melhor espanhola, né, cumpadre. Viu a manga, não faz? Hã? Viu a manga. Aham. Vai lá na água, ó. Vai lá na água, né? Aham. Depois eu vou dar uma volta. Eu quero ver como é que tá o... Os poços. Os poços de peixe. Mas gosta do soro, né, rapaz? O soro com leite. O leite eu tiro o ácido. O leite, o ácido. Você tira o ácido e bota pra ele. Nossa, ó como é que mama. Ela arranhou aqui, rapaz. Ela tentou fugir. Ah, é. Cerca de arame é muito ruim. É mesmo. Mas eu não tive opção aqui. Mas depois que ela tiver os filhotinhos, ela vai ser feliz. É. Ela tá prenhada, né? Ó. Chupa, machupa. Bota lá na boquinha dela. Chupa, machupa bonito. Ficou bonito, ó. Na boquinha da garrafa. Olha lá como é que mama, gente. Chega pra lá. Tá dura, rapaz. Tá dura? Não larga não, irmão. Mas já gosta de um sorinho de leite, né, rapaz? Ah, rapaz. Tem uns cabeçudo aqui, ué. Morra, rapaz. Ah, criança. Ah, criança. Aí, criança. Olha o sorinho aí, ó. Nossa. Deu uma moeda na cabeça do leitão. Rapaz. Você pode fazer o que quiser com ele, que ele nem fala nada. Essa aqui tá de dieta. Pá. Ah, tá de dieta. É, pra não crescer. É, porque senão, né... Se engordar muito dá problema, né, rapaz? Problema de zogue. Azogue. Se engordar muito dá azogue. E não pode dar azogue aqui. Calma, criança. Crança. Ó. Crança quer pular pra lá de lá. O dia aqui, você lembra que ele trouxe pra mim? Eu lembro. Eu vi ali, eu lembrei na hora. É? Aham. Isso é de açaí. É o aça. É o aça. Tem o açaí e o açaqui, né? Uhum. Eu lembro. Você tem um bebezinho aí, um novinho. É, um novinho, né? Uhum. Mas não para em lugar não. Ela sobe igual cabrito na... É, ela queria pular ali já agora pra poder ir lá beber o dos outros lá, ó. Agora os outros lá no fundo. Ah, lá no fundo. Ah, tá. Muita manga. Muita manga. Uhum. Manga de pasto. Olha o leite, como é que ele fica bonito no meio do choro, ó. Aham, ele dá uma talhada, tipo... Ele... Ele des... Queijo, né? É, ele fica tipo uma coiada, né? Ele desácida. É, ele coia. Ele dá um desácido. Dá um desácido. É. Exatamente, compadre. É natureza. Porque tem gente que bota muito sal, muita porcajada. E os animais não são obrigados. Eles não falam nada. É. Só que... Eles não sabem falar, né? Pra falar. Ah, tá ruim. Botou muito sal. É. Né? É. O negócio é... O negócio é... O natureba que é bom, compadre. Rapaz, tinha três bezerros mamã na cavaquinha. É. Eu fiz o vídeo aqui. Uhum. Duas criancinhas. É. Aí mais tarde bota o fubá pra isso. Ah, sim. Um fubázinho. Pra fazer o complemento, né, compadre? Além da... Além da ração verde, né? Ah, também bota, né? É. É. Tem que colocar uma... Ah, mal que você morre pras vacas, você bota um pouquinho pra isso. O verde, o verde, ele... Ele ajuda a desintoxicar. Exatamente. É. A limpeza. E faz o bolo alimentar, né? É a couve dele. É a couve dele, é. A cor do leite, ó. Aham. É a bria. Briano, é. É a gordura, né? Uhum. Aí fica bom pra engordar, né, compadre? É. Engorda com uma beleza. Feito um investimento no sítio, mas não deu pra terminar a obra, não. Não, né? Não. Tá igual a obra do governo do estado. Tá igual a obra do governo do estado, mano? É... Dois milhão não deu, não, pai. Deu, não. Dois milhão ainda foi pouco. Foi pouco. Rapaz, eu vou injetar uns cinco milhão, então, nesse trem. I need you. I need you. I need you. I need you. Vai crioulo. O compadre, ele tá aprendendo inglês, né, compadre? Quarenta anos, né, compadre? Mais ou menos. Quase quarenta anos que eu tô aprendendo. Tem quase quarenta anos que ele tá fazendo curso de inglês, né, compadre? Já aprendi a I need you. Já aprendeu a I need you. Vai, Chico, como acha? E o que que é a I need you, compadre? Que eu até agora não sei. Agora eu vou estudar isso. Ah, seja assim. Você aprendeu a falar. Eu ia falar. Mas você não sabe o que que é. Não, a ilha agora eu vou estudar. É, compadre, você não é mole, não. O compadre sabe falar em I need you, mas a gente não sabe o que que é em I need you, não. Tá com medo de mim? É. Ô, comadre, pode vir que eu não faço mal pra ninguém, não, ué? Então quer dizer que você aprendeu a falar I need you. I need you. Mas você não sabe o que que é ainda. Você ainda vai estudar, né? Vai converter ainda. Converter pro português. É, compadre. Você não é mole, não. O compadre, rapaz, cada dia que eu venho aqui, o compadre aprendeu um trem diferente. Agora ele aprendeu a I need you, sabe? É. Mas ele não sabe ainda o que que é. Que eu preciso de você. Ele ainda vai, ele ainda vai estudar agora a tradução, né? Ele já estudou. Ô, compadre, ô, compadre, você quer morder minha mão? I need you. I need you. Ele já aprendeu a I need you. Só não sabe o que que é. Depois eu vou falar pra ele. Gente, a graminha tá tão verdinha que até eu tô com vontade de comer. Mas eu não vou comer, não. Já tomei café da manhã. Esse compadre não é mole, não. Ai, que idioma. Pessoal, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês. Falou? Conheça todos os meus canais em www.youtube.vix.br Estão trabalhando pra poder ter sempre vídeo novo pra vocês lá. Esse compadre Jerônimo, ele não é mole, não, gente. O compadre Jerônimo não ingiste, não ingiste. Tipo, outro igual. Bom, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Curtir, comentar, compartilhar. Ok? Tchau, obrigado. Depois eu vou falar pra vocês o que que é a I need you. Eu preciso de você, vaquinha. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.